Quer conhecer o parque da Warner em Madrid com a gente? Fica comigo nesse vídeo Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso passeio no parque Warner Bros. aqui em Madrid Nós estamos indo hoje, é um sábado, e eu vou mostrar tudo pra vocês A começar pro trajeto De onde nós estamos em Madrid até o parque existem algumas opções Entre elas o Uber, que fica em torno de 50 euros Hã? Nós optamos por irmos de metro, metrô e ônibus Então eu vou mostrar pra vocês qual foi o caminho que nós fizemos O nosso objetivo é ir até a estação Calau Que é onde tem integração com a linha 3 amarela Já na linha amarela, a nossa estação era antepenúltima Vila Verde Bajo Cruze Já saímos do metro e agora temos que pegar um ônibus que é esse aqui O 414 Atenção porque tem horários específicos que ele sai, se você perdeu o horário só depois de algumas horas Já estamos dentro do ônibus e o valor do ticket é R$ 3,60 Então tragam de preferência moedas, o valor já trocado pra ajudar o motorista na hora de pagar o seu ticket Pra andar aqui dentro de Madrid nós usamos esse bilhete aqui Nós pagamos por ele R$ 2,50 se não me engano E nós carregamos com 10 viagens Que as 10 viagens estão tendo uma promoção aqui durante até o meio de junho se não me engano E 10 passagens saem por R$ 6,10 Então nós andamos com esse bilhete aqui Carregamos ele e a gente pode passar várias vezes na catraca Esse bilhete não é válido pra pagar o ônibus pra ir pro parque, entendeu? Então não se esqueçam das moedas Chegamos! Uhul! A fila aqui tá enorme Mas nós somos bem inteligentes, compramos os nossos tickets As refeições e um copo pra tomarmos bebida, refrigerante, tudo com a vontade Tudo pela internet Então a gente vai pegar só a fila de entrada Já entramos e agora vai começar a brincadeira, hein? Graças a Deus o tempo abriu E é isso, vamos conhecer tudo Vamos passear, mostrar os brinquedos pra vocês Tem gente feliz aqui E o Pietro, coitado, que não entende direito Uhul! Vamos lá Aqui tem algumas atrações Olha o parque todo Bora! Pode pegar um chá já pra começar Porque vai ter um monte Pode ser o chá De que? Limão? De limão Ou de fresa Calma, você não tá... Pai Deixa eu botar um pouquinho de gelo, mas tá bom Não precisa, ele tá gelado Não enche tudo Acho que ele para sozinho Deixa eu botar um pouquinho de gelo Deixa eu ver se tá gelado Aí, olha o tempo, que lindo peraí, peraí esse telefone nossa, eu não vou no cabum não desistiu de no cabum, Marcos? não, não vai no cabum? não que legal eu tô feliz só nesse eu não tenho nada a ver com isso que legal olha pra frente, Pietra olha, direto meia hora na fila eu não gosto mais de saco acelera aí, filho a garinha eu ia dar uma volta no quarto temos uma montanha russa já aqui atrás mais uns brinquedos hum, bora filhinha básica bora? estou falando com você bora? bora já já, hein? somos os próximos da fila falta pouco tem alguém que quase não quis ir, né? estava doido pra ir tá bom e aí, Vida? muito bom muito bom dá um pouquinho de nervoso de frente mas de costas não dá pra sentir nada, né? muito bom Sh., sour, sour, sour tipo risoups bom aqui tinha aqui ped sp 2013 bora remarkable d parece Amy ficou ama pourquoi eu fiquei quem vai mas A CIDADE NO BRASIL 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 Compramos o nosso almoço também online Tinha o almoço expresso e tinha um outro tipo de almoço Tipo self-service Então o valor é diferenciado, tem prato infantil Nós compramos tudo online porque realmente tinha um valor mais barato comprando online E chegando aqui você não precisa pegar fila Você vai direto pra fila de quem comprou online Então é bem mais fácil e mais rápido e você consegue aproveitar mais do parque Tem a opção de você comprar o bilhete pra você, tipo, fast, né? Pra você passar na frente todo mundo e não pegar fila Mas o valor era quase o dobro do valor do ingresso do parque Então a gente não comprou E como tá no comecinho da primavera, não é férias, não tá muito cheio Então isso foi um ponto bem positivo pra gente O único problema é que o parque agora, nesse período, ele tá abrindo Meio dia e ficando só até as 9 horas da noite Mas eles têm um aplicativo que você consegue ver o tamanho das filas em cada um dos brinquedos Então vale a pena você baixar o aplicativo Que nele você consegue ver todas as atrações, aonde elas estão Pra você conseguir se guiar dentro do parque, saber onde tem banheiro Onde você consegue encher sua bebida, onde estão os restaurantes e tudo mais Então vale muito a pena baixar a aplicação pra você se achar melhor aqui dentro E tem muito brinquedo pra todos os tipos Então o Pietro de um ano e meio tá conseguindo curtir Mariana tá curtindo, eu e o Dani também estamos curtindo Então tá sendo realmente uma delícia Vale a pena vir com família A estrutura daqui é muito boa Eu e o Dani que já fomos pra Disney antes A Disney de Orlando Tá bem próximo, tá? Tá bem nível de Disney Até o Pietro já sabe que a Mariana ficou com medo e desistiu de ir nessa montanha-russa aqui da frente Que é a do Super Homem Vamos ver como é que ela é Bora 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 Daniel e Mariana não animaram de ir na montanha-russa do Super Homem Ai, eu tô animadíssima, olha só Então Dando 15 minutos só de espera Acho que o pessoal não tá com muita coragem de ir não, hein É bastante gente, mas eu vou Bora lá Tá nervosa? É, mas eu vou Vamos aqui Exploração Voz A印і Eee, filho! Tadinha! Boa, filho! Boa! Boa! Boa, filho! Boa! 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 russa do batman ai que legal que legal bate bate mais um belisquetezinho bora comer quer uh uma minha minha fazer Amém O Pierre está batendo palmas aqui Isso, filho! Olha lá, ele de cabeça pra mate Olha lá! Uuuuuuu! Que acontece! Tá aí, tá um louco! É um flota? E do que é um flota? E é um flota de haben? No finalizar a person objetos sentados de um flota... Do que trará outros acertados que se foi a Odcai! Uuuu! Tira lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu vi um gatinho! O que é isso? 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 pessoal, um beijo e até mais